E aí, irmão, só o creme aí, pai? Boa! Rapaz, como foi que tu conseguiu se fichar nesse emprego ali? Porque eu fui lá tentar e o cara disse que eu tinha que fazer um teste não sei aonde, tá ligado? Claro. Como foi que tu conseguiu puxar aquele carro ali? Como que eu consegui pegar esse trem aí? É, esse carro aí. Então, tá, sou novo aqui, sabe? Se inscreve aí, tio. Aí eu fui num tal de John Jones, não sei se eu conheço. Não conheço não, mano. O John Jones ali de cima, eu peguei meu mapa, um antigo aqui que me deram aqui. É, eu sei... Tem um negócio de transportador lá. Pois é, eu sei onde é que é, tá ligado? Eu sei onde é que é, se o senhor só me dizer onde é o lugarzinho que a gente aluga o carro pra entregar. Alugar? Ué, trem bom então, ó. É. Ó, força, força um aí, se é que você me entende. Eu tô ligado, tô pegando um trabitzinho aqui. É, pega o trabit aí. Aí você vai em veículos e serviço. Aham. Tá vendo ali? Serviço. Tô vendo. Aí você vai descer lá o último transportador. Ah, peguei a visão. Aí você compra. Isso. Aí depois você vai em possuídos e paga a taxa dele, sabe? Peguei a visão. Depois... Ê, pariu, porra, aprendi, ó. Como é que é o teu nome, pai? Ué, Nicola, ué. Valeu, Nicola. Brigadão Piraforça. Eu tava conseguindo bater o ponto lá, tá ligado? Mas aí o meu carro não tava saindo da garagem, pegou a visão. Eu acho que devia tá com manutenção, só pode. Vai, valeu, Nicola. Tamo junto aí. Meu nome é Torres, mãe. Meu nome é Torres, qualquer coisa. Torres? Ah, é. Meu nome mesmo é Josival, tá ligado? Mas o nome é muito feio. Aí eu prefiro que me chamem de Torres. Torres, não tá ligado? É. Ah, tá certo. Valeu, pai. Meu chamado Carimbo. Carimbo? É literalmente Carimbo. Pega isso mesmo. Você acredita nisso? Esse Carimbo ainda carimbando muito ele, doido. Não, não. É o Carimbo e o Xerox. Ah, meu maluco. Opa, boa tarde. É que o pai dele foi estar num sanatório, sabe? Peguei a visão. Aí sabe como é que é. Boa tarde, boa tarde. Fala aí, seu trabalhador que limpa as ruas da cidade, com muito orgulho. Seu lixo. É isso mesmo. Ô, quer me comprar uns cobre, alguma coisa assim, velho? Salve, salve. É, bicho. Eu tô mais liso que é Mussum, ó. Aonde é que eu vendo cobre ou alumínio? Pra lá, outro morador. Onde é que eu vendo cobre ou alumínio? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo, Flamenguista. Você vende, você vende pra morador. Uau. Os caras que fazem coisa aí, acho que arma e tal. Mas faz muita coisa. Eu acho que tu vem nas quebradas aí de São João, tá ligado? É. Só que aí deve ser meio perigoso chegar lá. Tem que ter chegado em cima. Eu pedi uma permissão. Deixa eu te mostrar um trem. Valeu, galera. Fala aí, Nicos, o que tu quer mostrar aí? Aqui, ó. Pera aí. Negocinho aqui, ó. Você falou que as quebradas é perigoso? Calma aí. É, lá na quebrada é perigoso, pô, na quebrada. É isso, meu irmão. É isso aí. Isso aí é uma por fora, pai. Isso aí é uma por fora. É, essa daqui é boa. Meu irmão, isso aí te deu um tiro nos espianços de um, o cabo fica aparecendo. Esse aí você não pode ficar, não, tá? O cabo acaba com a densa daqui, ué. Ô, cidadão. Essa arma aí, é só na casa. Quando você sai dela, você não pode nem ficar com ela em você, sabe? Na sua mochila. Não, ele pegou só pra me mostrar. Tá guardado no carro dele. Isso aqui é dar problema lá, sabe? Eu sei, mas tá guardado. Acabei de pegar embaixo do banco. Não, ele pegou só pra me mostrar, que é pra eu saber qual que eu tenho que comprar, entende? Que daqui a pouco eu vou caçar. Ah, o dobilhão vai aqui no sábado. Dá problema, pô. Tem as câmeras de segurança aqui do banco aqui. Mas essa daqui é a passagem da família, sabe? É, entendi. Pô, valeu, Nico. Eu vou lá, eu vou lá trabalhar lá, pai. Pô, agradecido. Valeu, tchau. Você tem precisado alguma coisa? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho... Vou pegar meu celular aqui, igualmente. Aqui, ó. Aqui, ó. Guarda essa por fora aí. Que é a câmara de segurança aqui. Me manda teu número aí, nivils. Pra me apontar aqui. Ó, vou mandar agora. Oitocentos e dez... Parem que eu vou anotar aqui... Oitocentos e dez... Ah, eu quero... Oitocentos e dez, novecentos e doze. Novecentos e dois, desculpa. Novecentos e dois. Oitocentos e dez, novecentos e... Dois. É, ué. Deixa eu dar um toque aqui. Sim, só tô aqui. Alô! O que tá falando? Ué? É o nego, ué? Oh, rapaz, pensei que era outro carro. É tu que tá aqui na minha frente aqui? É, sou eu, ué. Ah, pois é prazer te conhecer. Meu nome é Torres, Nico. Valeu, vou apontar teu nome aqui, Nico. Bota aí Torres, mãe, Torresminho. Se inscreve aí, tio. Aê, aê. Deixa eu ouvir como é que eu sargo esse trem aqui. Tu curte festa, tu, pariu? Curto. Mas como? É aquelas festas onde tem porco, tem... É, onde tem churrasco. Tem aquela costelinha. Tem, é, tem Torresminho. Mas o Torresminho não é eu não, tá ligado? Ah, não, tá certo. Torresminho é só meu nome. É porque ninguém quando... É um apelido carinhoso, tá ligado? Carinhoso. Ah, tá certo. Levou no vaninho e lá a gatinha. É, Torresminho, vem cá que eu tô me derretendo. Eu digo, e agora, minha filha? Se curi com a peida. Tá certo, ué. Tu é da onde? Tu é da onde, pai? Eu sou... Sou daqui não. Sou lá de Paleto. É tipo, tipo o Santos daqui, sabe? Peguei a visão. Eu sou do Nordeste, tá ligado? Você é do Nordeste? É, sou nordestinho. Paleto é pertinho. É, fica lá perto. Lá onde o Júlio se perdeu a bota. É, então. Curto pra uma fazenda grande aqui. Ah, é isso aí. Anotou aí, anotou aí, Július. É Július? É Túlio? É Nicolas? É Nicolas. Pronto, Nicolas. É, isso. Ó, se eu quiser trabalhar junto aqui, nós vai no mesmo carro. Não, é porque eu tô testando vários empregos, tá ligado? Ah, tá certo. Vou falar pra você. Eu já aprendi da motinha. A caça da... A caça da... Quanto que deu a motinha aí? Ah, pra falar a verdade, eu tô indo na minha primeira entrega. Depois dessa entrega que eu vou testar esse teu aí. Ué. Ah, tá certo. A caça dá dinheiro, dá? Dá, dá, dá dinheiro. Mas também tem um gasto grande. Tem o quê? Você gasta muito torresmo. Tô ligado. E é capaz até do cara virar torresmo, né? Pelas onças lá, meu irmão. Então? Eu vim dizer que tem umas onças aí que se pegaram, elas te comem mesmo. Homem, ué. Uma onça quase que veio pra cima de mim. Sorte que eu tava com a peixeira e dei no... No galera dela. Pois tu deu mais sorte que eu fiz de rapariga, meu irmão. Com a peixeira, tu conseguiu acertar no bucho dela. Então. Ei, Nicolas, depois eu vou lá. Prazer só te conhecer. Ô, se eu tenho isqueira aí, porque eu tô precisando fumar um pito. Eu tenho aqui, ó. Para aí, deixa eu ver como é que te passa aqui. Ô, Nicolas. Eu acho que é só eu jogar no chão aí que eu dou uma fumadinha aqui. Não dou uma pitada aqui. Mas eu esqueci como é que faz que eu sou lesar, tá ligado? Eu esqueço das coisas sábias. Ah, tá certo. Mas valeu, Nicolas. Eu vou lá trabalhar. Eu agradeço, viu? Fica com Deus aí. Você é novo na cidade aqui? Eu sou novo, eu sou novo. Vai explicar pra você um negócio. Sabe onde é o mercadão? Sei não, pai. Vê aí no seu mapa aí. Não sei se você tem um mapa aí. Tem um mapinha aqui, boy, aqui, ó. Então. Lá no... Aqui no Mercado, você entra aqui embaixo. Um verdinho aqui. É o estado do Morumbi. É, onde tem o estado do Morumbi? Sei. Então, você vai lá e compra um vape. Por quê? Um vape? O que é isso? O que é vape? Vape? É. É o quê? Sabe pito? Pito de baia? Sei. Então, é tipo isso. Só que você bota água dentro e sai um vapor. É esse negócio tecnológico, né? Meu sobrinho que me mostrou estranho e doido aí. Ah, eu peguei a visão, pai. É porque esse negócio de vapor é coisa da moda. Diz que isso aí faz mais mal do que cigarro, doido. Ah, é... Então, é porque enquanto eu não tô com um skill aí que eu não achei ainda. Que eu tô com um espírito de pai aqui pra fumar. Mas eu tô fumando esse negócio aí. O negócio é meio estranho, viu? É estranho, porque... Tem um negócio de água, um negócio... É, e eu ouvi dizer que isso daí vai matar mais do que o homem que a Hades, doido. Ah, é. Eu também escutei um estranho desse daí. Porra, meu irmão. Falaram que era do capeta. Mas me falaram que do capeta era ele não estar de narguilinho, um negócio assim. Meu irmão, tu é cheio de lombra, doido. Essas coisas eu nem sei o que que é. É, esse negócio aí. É porque meu sobrinho aí, se for morrer por pouco tempo, ele dá uma ajudada aí, sabe? Tô ligado. Meu negócio é só um porroquinha mesmo, um cigarrinhozinho de pai, tá ligado? Sim, tá certo. Mas você vai precisar de um negócio desse pra você não ficar doido, viu? Porque senão você vai ficar estressado. Não, tô ligado. Eu recomendei com o seu zé lá de cima, lá, um porroquinha, tá ligado? Tá certo. Se inscreve aí, tio. Ah, sim. Cabeça do Nhá. É, meu irmão. Oi, valeu, Nicol. Eu vou lá no mundão de deus aí. Foi agradecido. E antes se topa por aí, doido. Oi, valeu, viu, Torres? Valeu, Nicol. Estamos juntos, meu parceiro. Foi agradecido. Meu irmão, esse cara conversa mais que o homem da cobra doido. Tomado medo do fiofó. Simboa. Vamos ver se é verdade. O cara falou tanto que até eu esqueci que o diafo que ele me falou como é que tira o carro, doido. Vou ver, eu venho lá aqui, pá. Entra aqui. Por aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.